Olá pessoal da revista Chakra Klabin, estamos em Miami, como dissemos, hoje é nosso último dia aqui. E antes de ir embora, é claro, nós viemos fazer uma visitinha para o nosso amigo Marcos Mastronelli. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Silvia, prazer. Tudo jóia, em primeiro lugar, obrigado por ter recebido a equipe da revista Chakra Klabin, aqui no seu espaço, que é maravilhoso, pessoal. A gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco. Marcos, me fala uma coisa, como é morar aqui em Miami? Olha, pra mim, eu que já morei em vários lugares, eu considero assim, Miami, primeiro, o meu favorito, eu digo. Porque Miami, o clima, pelo período dos 365 dias do ano, é onde a gente tem o clima melhor. As pessoas procuram Miami, de todo lugar do mundo, justamente por causa do clima. Você não fica doente, você entendeu? Não é que nem no Brasil que a gente muda, um dia está calor, no outro dia está... E eu acho Miami tudo flat, que a gente diz, é tudo reto, não tem subida, não tem descida. Você entendeu? Tem várias coisas assim. Tem várias coisas, né? E o brilho e o sol que brilha, né? É uma cidade, ela é incrível. Então, a gente olha, tem brilho. E você veio pra Miami faz quanto tempo? Porque você está nos Estados Unidos, você veio direto pra Miami quando você veio do Brasil? Não, eu fui direto pra Los Angeles. A minha ideia era focar em cinema, em estudar, em fazer cinema. E onde está a maior concentração de trabalho, nesse meio, é em Los Angeles. Mas eu peguei um trabalho, que é um espetáculo musical, que chama Tony Tinas Wedding, que a produção veio pra Miami. Aí eu peguei o personagem que é o protagonista, o Tony. Aí, desse momento, então, eu acabei ficando em Miami. Mas eu faço sempre assim. Eu vou pra Los Angeles no período de piloto, né? De sessão piloto, que é janeiro, fevereiro e março. Eu tento estar em Los Angeles. Ano passado eu fiquei no Brasil. O ano passado inteiro eu fiquei no Brasil, vendo o carnaval, vendo a Copa do Mundo, as eleições. Mas eu já estou de volta aos Estados Unidos. Estou de volta aos Estados Unidos. Atualmente, você tem feito algum trabalho aqui? Tem alguma peça em cartaz? Você comentou comigo que você fez uma peça, que ela ficou em cartaz por três anos? Três anos. É o Tony Tinas Wedding, que é esse espetáculo musical da Broadway, que a produção tem... Hoje era só em Nova York. Hoje tem em todos os lugares, né? Inclusive, veio pra Flórida. E eu fiquei três anos em cartaz. Tem muita coisa acontecendo, inclusive, com emissoras locais aqui. Eu apresento Miss Brasil USA. Eu sou apresentador oficial. Miss Brasil USA. A gente vai ter, acho que em janeiro, a gente vai ter outro também. Tem um projeto meu, chamado Miami 305, que é uma espécie de Miami Vice dos dias modernos. De hoje. E eles são baseados em fatos verdadeiros, que é contado pra mim de um agente federal, de quando trabalhou nesse período que ele trabalhou de 25 anos. Ele me contou as histórias que já são públicas. Então, a gente pode fazer virar isso um projeto de televisão, um seriado, ou um filme, e por aí vai. Legal. A mulherada, bom, no Brasil pira em você. É, não sei. Isso tem. A época de malhação, eu vou te dizer que eu sou da época que eu acompanhava malhação. Ah, eu sou da época do anjo, do anjo de malhação. Do anjo de malhação. Então, o pessoal que curte malhação aí, como eu, sabe do que eu tô falando. A mulherada pira nele. Outra coisa que eu quero te perguntar. Você tem uma vida muito saudável. O pessoal que te acompanha no Insta, no Facebook, vê que você tem uma vida saudável. Essa rotina sua de vida saudável, ela veio pela profissão, ou foi por você mesmo? Teve vontade de, vou ter uma vida saudável, vou me alimentar bem, vou praticar exercícios, pra ter uma saúde boa. O que que te levou a isso? Eu sempre tive, eu sempre gostei de malhar, desde pequeno. Essa coisa de arte marcial, de fazer esporte, de jogar futebol, que eu cresci no Brasil. Então, eu sempre tive, desde pequeno. E, então, não foi pelo meu trabalho, em si pela saúde. E pela uma coisa que eu sigo como se fosse, é como se fosse um ritual. Entendi. Como se fosse uma doutrina de vida, assim, né? Uma doutrina de vida. O esporte em geral, entendeu? Não só a musculação, mas nadar, como tem um espaço aqui. Você pratica outros esportes? Pratica outros esportes. Eu gosto, nos Andes dá pra gente fazer o hiking, que é muito gostoso. Interessante. Subir a montanha, né? Por esses trilhos, assim, que é um esporte sensacional. Mas eu tô sempre fazendo esporte. O dia que dá, eu vou andar de bicicleta. O dia que dá, eu vou nadar. Quando você tá perto do mar, nadar no mar é sensacional. Então, já vem antes pra responder a tua pergunta. Não é por causa do meio artístico ou pra me manter com aparência boa. Mas o principal é a saúde. É pela saúde. É pela saúde. É o pessoal que tá acompanhando o nosso canal aí no YouTube. É bacana o que ele tá falando, porque hoje em dia é muito moda as pessoas fazerem dietas, as pessoas irem pra academia, malhar. E a maioria das pessoas não tem essa filosofia de ter uma vida saudável. E sim, porque quer ter um corpo bonito, bacana. Então, essa é a ideia, pessoal. Segue isso. Não fica pensando em ficar com o corpo bonito só pra mostrar por aí. É saúde. Eu fiz um, eu apresentei um Miss Universo no Brasil, que hoje em dia é de homem e de mulher, né? E tem um pouco de, 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 né? O físico, a aparência, como a pessoa, a desenvoltura da pessoa como que é. E eu fui convidado pra alguns deles pra ser o apresentador. Então, eu disse isso no final, né? Não é você ter esse período de quando você tem vinte e poucos anos até... Não, você tem que tentar manter. Claro que, com uma certa idade, você vai mantendo e diminuindo. Sim. Pra não causar problemas também. É lógico. Mas é você continuar. Com vinte anos, eu continuei com vinte, com trinta, agora com quarenta. E vou continuar com cinquenta, sessenta, se Deus quiser. Ah, vai com essa saúde que ele tem. Você se sente bem. Com essa saúde que ele tem. Eu sinto bem, eu sinto bem, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero saber de você. Você se acha um cara vaidoso? Porque eu tô acompanhando as suas fotos e vi seu cabelo. Ele tava com medo, né? Você mudou o visual. Aí eu vi algumas fotos que você colocou com o Brad Pitt, assim. É uma similidade. E eu vejo que você é muito vaidoso. E percebo, nas fotos aí, no que eu tenho visto, que o cabelo é algo que você gosta muito. Você se considera uma pessoa vaidosa? Eu me considero, sim. Eu me considero, porque eu acho que a vaidade da pessoa faz parte de tudo isso. De você se cuidar, né? E outra, é geral. Você tem que pensar não só no físico, não só na saúde, por dentro e por fora. Mas o cabelo tem que estar legal. Eu cortei por causa de um trabalho que eu fiz no Brasil, que foi um documentário que eu tava gravando. Tinha uma história do Carandiru, da Rota. Eu fazia um policial. Eu vi algumas fotos, você tá de farda, de bigode, de farda, arma na mão, todo imponente. Eu falei, eu vou perguntar pra ele o que foi isso que ele tava fazendo. É o personagem de um capitão que invadiu naquele período que foi invadido o segundo andar do Carandiru. Inclusive o Elias Júnior é o diretor que continuou com esse projeto. Eu não consegui finalizar, infelizmente, porque eu tive que vir pra cá, já estava com passagem. Mas eu, o motivo de eu mudar o cabelo, eu mudo, normalmente eu mudo. Eu acho que você muda bastante, né? Eu gosto de mudar. Eu tenho acompanhado, aí a pessoa comentando, ó, você mudou o cabelo de novo. Eu falei, ai, entendi. Eu fiz essa comparação que você disse, que você viu no meu Insta, né? Porque eu não botei a culpa em mim, eu botei a culpa no meu cabeleireiro, no meu hairstylist do Brasil. Falei que você continua me deixando com cara desses atores americanos, dessas celebridades brincando, né? Aí eu fiz uma postagem da minha foto com uma celebridade de Hollywood, com o cabelo mais ou menos igual. Não é brincadeira, né? É, mas é bacana, isso é muito legal. Hoje em dia os homens acham que, hoje também acho que mudou bastante, porque antes o homem, quando ele era vaidoso, era sinônimo de que o homem era homossexual ou algo assim. E hoje os homens têm valorizado muito isso, a beleza, a beleza da pele, a beleza do cabelo, usam cremes, usam xampus, mais do que mulheres, né? Eu falei, eu vou perguntar, não é mais um tabu, não é mais um tabu. E eu acho que isso é excelente, é. Uma coisa que eu não consigo é sentar para fazer unha. Eu experimentei uma, uma essa que cuida do pé, né? Essa que faz a fotóloga. Ah, fotóloga, vi uma foto sua também. É, experimentei, é sensacional, gente. Mas eu não faço unha, sabe? Eu não sou um cara que senta ali e faço unha. Não cheguei ainda a esse ponto. Mas te respondendo, tinha um certo tabu, né? O homem usa creme, o homem ir no cabeleireiro, o homem ir no... E hoje não, hoje está uma coisa mais... Então o homem sempre se cuidou, eu acho que sempre se cuidou, por exemplo, mas meu pai, eu nunca vi meu pai passando um certo protetor no rosto ou um condicionador de pele, assim, para você ficar com a pele mais, né? Porque olha, o sol hoje em dia você tem que proteger, gente. Tem que estar sempre... Então eu não vi meu pai fazendo isso, mas eu faço. Poxa, eu acho muito bacana, isso é muito legal. E o pessoal que acompanha o nosso canal, eles gostam desse tipo de informação, porque tem algumas pessoas que ainda têm esse tabu. Hoje em dia, não sei aqui fora, mas no Brasil ainda existe muito, né? Esses tabus, hoje em dia as pessoas estão aceitando melhor a homossexualidade e tudo mais. Eu acho que isso facilitou também para os homens. Para os homens, para ter uma vinda mais gostosa. Profissionalmente, Marco, me falam que tem para vir por aí, tem novidades, tem coisa que pode me contar. Tem, tem, eu tenho essas coisas, né? Muitas vezes no Brasil, às vezes não pode quando você assina um contrato, né? Tem certas emissoras que pedem um certo sigilo. Eu tenho aberturas aqui na TV Latina local, que é Telemundo, né? Que faz bastante novelas colombianas, mexicanas. Inclusive eu tive uma reunião outro dia com os meus empresários daqui, que cuida só do mercado latino-americano. E tem o meu seriado, como eu te disse, que é o Miami 305, que eu já estou com esse projeto já há muito tempo, com ele engavetado para fazer. É uma espécie de Miami Vice dos anos 80, mas nos dias de hoje. Nos dias modernos de hoje, entendeu? Sempre filmado em Miami, porque muitos dos seriados, por exemplo, inclusive se é sai Miami, eu vou contar um segredo para vocês aqui, não é filmado aqui, né? É filmado em Los Angeles. Então muitos sabem que conhecem as praias aqui, conhecem as praias de Malibu, conhecem as praias de Orange County, né? Dessa área onde eles filmam. E sabem que não é aqui. Esse show eu quero que ele nasça aqui em Miami, e tenha a vida que tenha, o processo que fique no ar, e até ele acabar, que continue aqui em Miami, que seja real daqui de Miami. Entendeu? Então esse é um projeto, um dos meus grandes projetos que eu tenho aí também guardado para fazer, pretendo fazer esse ano. Quem sabe uma novela aí, né? Tem que adaptar o Marco Mastronelli lá de Catandu, no interior de São Paulo, para um mexicano ou um ator latino, né? Que eu acho bacana justamente é isso. Você poder fazer essas mudanças aí, se adaptar a certos personagens, não só na dicção, mas no luxo, na caracterização também. Isso. A sua vida aqui em Miami, fala um pouco da sua rotina. Academia, passeios, o que você gosta de fazer? Dá uma dica aí para o pessoal que vem de fora. Olha, fala um pouquinho do que você gosta de fazer aqui, no seu dia, na sua rotina, se foi difícil se adaptar a essa rotina aqui, porque é uma rotina diferente do Brasil, né? Apesar de fazer bastante tempo que você está aqui. Fala um pouquinho. Eu acho que certos lugares nos Estados Unidos a rotina é diferente. Bom, em si, Estados Unidos segue ao pé da letra a lei. As coisas como vão. Olha, você tem que parar antes da faixa, você tem... Você entendeu? Certas coisas assim é regra nos Estados Unidos inteiro. Mas Miami é bem diferente, por exemplo, do Texas. É Miami por quê? Miami é um mountain pot, que a gente fala. Um pote que derrete de nacionalidades que vem de todo mundo, que vem para cá. A maioria são os latinos, de todo lugar da América Latina e Centro-América. Mas a adaptação é assim. Tem uma para quando você vem e me visita, ou você tem uma propriedade aqui, ou uma quando você mora, quando você é residente, que você passa a fazer parte de coisas, a pagar as taxas, a se regular com as coisas, sendo cidadão americano, vivendo, sendo residente na terra. Então, para mim, não foi difícil me adaptar, não, porque eu já estou fora do Brasil há muitos anos. Fui para a Inglaterra, fui para a Itália, fui para a Espanha. E para os Estados Unidos, para mim, foi uma adaptação mais, assim, vamos dizer, mais profissional do que pessoal. Porque eu tive que me adaptar ao modo americano, porque perdeu o sotaque do meu trabalho, porque eu consegui uma variedade maior de trabalhos, por causa do jeito, da minha aparência. Eu posso ser mais um soldado americano do que um soldado brasileiro. Ou o britânico, por causa da minha aparência. Eu sou bem claro de pele. Então, é mais nesse sentido que eu senti uma certa dificuldade. Mas o povo americano é um povo que aqui a gente tem uma coisa que se diz. O mundo, ele é um... As pessoas não são, apesar de hoje em dia a gente ainda ter aquela coisa de... Por exemplo, a indiferença em países, por exemplo. O sul da Itália com o norte da Itália. Tem essa rivalidade, querido ou não. O Reino Unido, né? É o Reino Unido, por exemplo. Tem o Wales, tem a Inglaterra, tem a Irlanda do Norte. Quer dizer, eles têm uma certa rivalidade entre eles mesmos. Aqui nos Estados Unidos, não. Você pode perceber num filme que tem sempre um branco, tem um afro-americano, tem um latino, tem um oriental. Eles procuram colocar toda a miscigenação que tem aqui nos Estados Unidos. Então, eles abrem as portas para você. Eu acho um país muito acolhedor, especialmente a todas as nacionalidades. E a nós brasileiros, então, eles são nossos fãs. É, pessoal, a gente se sentiu muito bem. A gente se sentiu em casa aqui. Nessa estadia curtinha nossa. Ele mora aqui, pode falar melhor para vocês. Nessa estadia de cinco dias que nós ficamos aqui em Miami, fomos muito bem recebidos aqui. Muito bem recebidos. E, voltando à pergunta, seu dia a dia. O que você gosta de fazer? Academia, passeia de carro, dar uma voltinha de lanche. Então, a gente tem essa coisa em Miami que é muito legal. Você morar e ter a marina, né? Por exemplo, você sai do teu apartamento, tem o barco ali embaixo. Se não tem o capitão, você tem a licença para dirigir teu barco. Então, da marinha você sai, passa pelas pontes e vai até o mar, que está aqui do lado. Agora, eu gosto de começar meu dia aqui em Miami, como eu trabalho também em Miami. Eu não estou aqui de passeio. Eu gosto de começar meu dia logo cedo, porque o sol já começa logo cedo. Então, eu gosto de começar fazendo os meus exercícios e depois procurar fazer. Ou se eu tenho uma reunião, ou se eu tenho um evento. Sempre dentro do meu plano de conviver em Miami. Porque, segundo as pessoas, Miami é um lugar onde se faz compra, onde se passeia. Então, eu vivo Miami. Então, para mim é diferente. Não é só passear e me divertir. É trabalho também. Poxa, bacana. Então, agora vamos sair para ver o que você gosta de fazer. Mostra um pouquinho para a gente. Claro. Então, vamos lá. Pessoal, por enquanto é só, mas fique ligado que vem muito por aí. Olá, pessoal da revista Chácara Klabin. Agora é hora de botar esse brinquedinho para andar. Vambora, Marco? Vambora. Vambora. Vem comigo. Marco, esse daqui é um brinquedinho legal, né? Esse daqui é um daqueles brinquedos que é perfeito para a Flórida, né? Esse daqui é um dos seus hobbies? É, esse é um dos meus hobbies. Eu sou apaixonado por carro e principalmente porches. E esse aqui é um brinquedinho que eu estou brincando aqui na Flórida. Pessoal, vocês vão conferir. Daqui a pouco vai rolar uma arrancada. Tem que dar arrancada, né? A gente tem que ter arrancada na ponte. Tem que dar arrancada, não tem jeito. A gente está de província para isso, né? A gente mesmo no inverno não se faz frio, né? Então, a gente está no inverno. Então, mesmo no inverno não se faz frio, não é fresco. É fresquinho hoje, para quem mora aqui, cresceu aqui, isso aqui já é frio. Já é frio. Eu estou protegendo o pescoço porque está tendo uma gripezinha aí, está todo mundo meio resfriado. E outro, você também já está no clima também, né? Porque já está há muitos anos aqui, não tem nem o que falar aqui no Brasil. Não, eu não sinto nem... Já está adaptado o corpo, já adaptou o clima daqui. Então, acho que quando pega um friozinho já sente, porque o clima daqui é muito agradável. É, muito agradável. Você sempre morou nessa região, ou é? Sempre. Sempre? Nessa e na Sunny Isles, que é um pouquinho mais ali na frente. Mais pra frente. Na 163. E alguém que te indica o lugar assim, ou você veio com a Carica Coragem e achou e ficou? Em 1992 eu vim e já cheguei aqui por perto. Aí depois eu fui conhecendo. Já morei no sul já, em Kendall. Sim. Bom pessoal, infelizmente o nosso bate-papo chega ao fim. Marcos Mastronelli, obrigada mais uma vez pelo carinho que você teve com a gente. Que isso? Pela necessidade que a gente passou hoje junto, a partir da tarde, batendo um papo, dando uma volta. Quero agradecer a Tully e a Climação, mais uma vez, presente em todo o nosso roteiro de viagens. A America Airlines, que nos proporcionou essa viagem. E Vinícius Saque, nosso diretor executivo. Obrigada pessoal, agora nosso próximo destino é Orlando. Então fique ligado no canal, que já já tem novidade. Um beijo grande aqui da Flórida, pra todos vocês aí no Brasil.